É o seu TV Shop Mix aqui no Auto Shopping Fórmula e agora olha só, particular automóveis e presta atenção no recado do Matheus, ofertas bem especiais. É isso aí Vanner, vamos começar com esse Gol 2014, entrada somente de R$ 1.499, parcelinha de R$ 699. Bom demais, agora um sedãzão médio, show de bola. É isso aí, temos esse Línea 1.8, completo, automático, por apenas R$ 34,900. Outro sedã Fiat automático. É isso aí Vanner, temos esse Grand Siena 1.6, automático, completo, por apenas R$ 36,900. Bom demais, agora um Palio com a parcelinha bem acessível, né? Esse Palio aqui é bem acessível mesmo, 2014, entrada de R$ 2.999, parcelinha somente de R$ 675. Bom demais, tem ar-condicionado, né? Ar-condicionado, ar-condicionado, duas portas, Palio 2014 para vocês aí. Bom demais, agora saia do busão, saia da moto e compra um carro com preço acessível, entradinha de R$ 999, é? É isso aí, com R$ 999 você chega aqui e compra esse Uno, duas portas, 2013, tá? Parcelinha de R$ 654 por mês. Parcelinha de? R$ 654. Bom demais, olha só, os carros aqui da Particular você tem que ver de perto, amigo, a qualidade dos produtos. O Hélio troca até os pneus, não tem pneu meia-vida, os carros são bem cuidados mesmo, vale a pena você ver a qualidade. Vocês pegam carta de crédito, né? Parcelam a entrada? É isso aí, pegamos carta de crédito, parcelamos a entrada, pode vir com moto que a gente vê a entrada da moto, quanto que paga na moto. É tudo acessível para o cliente aqui na Particular Automóveis. Bacana demais, e o telefone da loja? É o 3029 1313. 3029 1313. Quer tirar alguma dúvida agora? Liga no WhatsApp do Matheus. É isso aí, 9939 5457. 9939 5457. Carro de qualidade, revisadinho, atendimento 100%, pega moto no negócio, onde é que é? Aqui na Particular Automóveis. E esse é o TV Shop Mix que vale porque vende.